O Raio-X Hospital Municipal aqui em Rolimora ontem passou-se por manutenção e a partir de hoje começam-se os testes para que realmente venha a funcionar e atender a população rolimorense. A gente vai conversar agora com a Simone Paz, que é secretária interina de saúde aqui no município de Rolimora, que vai explicar para a gente como que vai funcionar e realmente se vai se capacitar servidores para que possa trabalhar e atender no Raio-X. Na instalação do aparelho tinha uma placa queimada. O município adquiriu essa peça, mas o técnico teria que vir de fora. Então, nós tivemos empresários do município que custearam essas despesas para que o técnico pudesse vir aqui e fazer essa instalação dessas placas. Então, o técnico chegou na segunda, ele já começou a trabalhar, ele trabalhou segunda, ele trabalhou terça e hoje pela manhã eles estavam em fase de teste. Então, por uns 15 dias, esse Raio-X nós estaremos fazendo os testes. Porque é um Raio-X moderno, para você ter uma noção, ele nem usa mais aqueles filmes que antigamente a gente utilizava, são películas, é tudo digital. Então, os servidores técnicos de Raio-X, hoje eles estão em um processo de aprendizado e treinamento nesse novo equipamento. Então, por uns 15 dias, nós estaremos fazendo sim os Raio-X de emergência, mas em fase de teste. Não aqueles Raio-X que são de agendamento. Porque o agendamento, ele tem que passar para o setor de agendamento, o setor de regulação e a gente vai agendar e vai realizar. Aconteceu um acidente, aconteceu um imprevisto, teve que ir para o hospital, o médico solicitou um Raio-X, ele vai ser feito na hora. Agora, aqueles de acompanhamento é que serão agendados. Vanessa, você foi a primeira a fazer o Raio-X? Estrear o Raio-X, eu fico muito feliz de saber agora que a gente tem o Raio-X aqui no Enrolinho de Moura. E aí o hospital estava precisando, muita gente que precisa do Raio-X. E eu estava precisando muito, porque o meu joelho está doendo muito e agora eu já vou saber o que aconteceu, vou poder resolver meu problema. O Raio-X saiu perfeito? Saiu perfeito. Agora é só mostrar para o doutor e fica tudo certo.